Recóptero Online Com a coletiva imprensa, o senador Fernando Collo declarou seu apoio ao candidato ao governo de Alagoas, Ronaldo Lessa, que levou a melhor na disputa do primeiro turno e que por menos de 6 mil votos passou a então senador e irá disputar o segundo turno com o candidato tucano à reeleição, Antônio Vilela. A coletiva se deu na sede do PTB com a presença da imprensa e partidários de Collo e as bases aliadas de Ronaldo Lessa. Inicialmente, Ronaldo, eu gostaria de lhe dizer que é com absoluta convicção, certeza do acerto, certeza da atitude que estamos tomando que aqui hoje nós nos encontramos. Fernando Collo ressaltou que o apoio a Ronaldo Lessa se dá pelo fato dele ser da base de oposição e por Ronaldo ser apoiado por Lula. O candidato a governador que está no campo da oposição e que fazemos parte da base de apoio sustenta na campo da oposição em Alagoas e no plano federal fazemos parte da base de sustentação do presidente Lula. Então o caminho natural seria apoiar a candidatura de Ronaldo Lessa, futuro governador de Alagoas com o número 12. Ronaldo Lessa se mostrou animado com o apoio do então senador e relatou os possíveis apoios dos candidatos que foram derrotados. Voltar a investir pesadamente na cultura do Estado de Alagoas. Isso são coisas que ouvi do senador, ouvi do Galbano Vaz, ouvi do próprio Maruagra, onde há questões que foram colocadas. O Tony Clóvis foi pouca conversa, mas ele disse a todos eles que estou disposto a discutir essa questão com a secretaria, quer porque é preciso que se tenha. Rural Lessa, destacou a importância do apoio do senador Fernando Collor. Muito importante, é fundamental e quero que os outros companheiros de disputa, os outros candidatos de oposição, tomem, acompanhem, peguem o exemplo do Fernando Collor e possam nos apoiar. O que é o que é o que é o que é?